Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Terra! Gente, presta atenção. Pra cada pergunta, tem um tipo de beijo que vocês vão dando quando errar. Só que a dupla que mais perder vai virar um ovo cru. Não pode ser outra coisa, não tem que ser ovo, né? Eu preferi a bebida, né? Mas ele quis trocar pelo ovo. Ovo cru. Pode ser o whisky. Ah, essa primeira pode ser no Dose, se eles preferirem em vez de comer. Não, não. A última, não. A última vez de ovo, sem beijo. Mas vai ser um copo grande. Tá bom, vai. Boa? Tá bom, fechou. Um shot desse tamanho. Não, assim. Um shot grande. Amiga, assim tá dupla. Metade disso, metade. Demorou, demorou. Tem o copo. Fechou. Cada um. Fechado. Ixi, Maria, cara. Que amor. Ixi, meu Deus. Mas ó, primeiro tem que fazer make-up e girar. Gente, deixa muito like. A gente merece. Ai, vamos fazer agora. Tipo assim, vai virando um shotzinho e vira assim do outro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Hoje é sexta-feira. 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 Sexta-feira ele. Sexta-feira. Vamos começar com beijo agora. Hoje é quinta, não é nem segunda nem sexta. Presta atenção. Nossa, quem que vai dirigir? O Dantas. Ahn. Ó, a primeira pergunta, tá? Essa vai valer um beijo com pegada. Uau. Tá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quantos ossos tem um adulto humano? A, 206. B, 232. C, 240. D, 323. Quantos? Fala muito juntos. Como? 206, 232, 240, 323. Um, dois, e já. C. C. Ah, gente. Todo mundo errou. 206, acerta. Ih, rapaz. Nossa. Alternativa A. É. Acho que a lousa é melhor, Joy. É, pra virar assim. De um adulto? Vai, um beijo com pegada, dá nele. Com pegada. Perto aí da foda. Eita! Aaaaaaah! Eu tô chocada com essa maternidade da vida real. Gente, como vocês são imorais? Vamos ver. Seus imorais. Deixa eu ver. Levantou aí? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Lá, brana! Tô chocado! Os fã clubes pintando isso pra mão na tela. Chocado. Que coisa gostosa. Toma. 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 Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Vai. Próxima. A proclamação da República é comemorada em qual dia? A, 23 de novembro. B, 15 de novembro. C, 12 de outubro. D, 23 de fevereiro. Aaaaaah! Ele tirou nenhuma. Tô sentente. As opções? Peraí, fala de novo? 23 de novembro. 23 de novembro. B, 15 de novembro. C, 12 de outubro. D, 23 de fevereiro. Não achei ideia. Pode virar. 15 de novembro. E eles? 15 de novembro. Acertaram? Uhuuu! Oh! Uhuuu! Aula de história, ó. Próxima. Suado, suado, suado. Em que ano ocorreu a inauguração da TV no Brasil? A, 1940. Eu sei isso que eu sou chieb. B, 1950. C, 1960. D, 1970. A gente deixou eles fazerem. Vai lá. Se vira. Calma. 40, 50, 60 e 70. Já sei. Pode virar. 1940. Igual. E vocês? A Hebe já tinha 30 anos. 1950, eu vi na Hebe. 50? A TV tem... Estão acertando e andando juntos. Nossa. Agora... Ai, eu tinha esquecido. Beijo. A gente errou? A gente errou. 1950. Ah, a gente namorou a TV. Caramba. Errado. Eu vou saber o final 10, se não me deu. Tá. Ai. Próxima. De bebida. Qual é a maior youtuber mulher do Brasil? A, Camila Louris. B, Viih Tube. C, Dani Russo. D, Kéfera. Eu amo. A maior youtuber. Pode virar. Camila Louris. Acertaram. Eu achei que foi a Dani Russo. Ela passou? Passou, faz tempo. Eu tava em dúvida da Viih Tube, aliás. Eu tava em dúvida da Kevin. Tá. Então esse vai ser o beijo. Quer fazer o beijo passado, então? Pode ser. Ah, que não dá. Não, eu vou voltar no beijo agora. Porque a Joyce, nossa diretora… Você viu a Joyce, né? Ela ama a gente! Ela lembra. Vamos lá. Esse vai ser… Mas acertou. Ai, acertou. Verdade. O do passado. Para de olhar! A Lara tá olhando as fichas. Eu nem enxergo até o miopi do Viih Tube. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial. A, 1960. A segunda. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial. A, 1939. B, 1944. C, 1945. D, 1946. Será? Pode virar. 1946. Erraram. 1945. Putz. Falei, amor. Eu trouxe 45. 45. Não foi nada. Quem errou, dá um beijinho no cangote do parceiro. Vamos lá. Iti. Iti? Ah, é mais fácil você dar. É. Ai, que gracinha esses neném de mamãe. Em que ano aconteceu o naufrágio do Titanic? A, 1912. 1912. B, 1915. C, 1922. D, 1930. Pode virar? Pode. 1912. 15. 12. Ah! Vocês que erraram é… Vocês f***am. Eu sou de humanas, mano. Legal. Bem louco. Passaram a língua na orelha do parceiro. Eita! Aproveita que você tá aí, Ju. Eu prefiro. Olha! Ele fez uma carinha assim… Ixi, isso aí ficou doido. Vendo assim, ó. Vendo o pé… Não tô olhando. Qual a altura do ator Chay Suede? Gente! Quem que é Chay? Chay Suede. Ah, já lembrei, lembrei. A, 1,70. Lembra a altura dele? Não. B, 1,73. C, 1,75. D, 1,78. Pode virar? Pode virar. 1,75. 1,78. Acertei. Quem errou… Já ficou isso. Acertamos. Ele vai escolher a opção. Fale o número. De 1 a 16. 11. Serinho. Eita, cara. A, 97 elementos. B, 105 elementos. C, 118 elementos. D, 190 elementos. Pode ir? Pode. 118. 105. 118. Fala o número de 1 a 16. Que orgulho do meu príncipe. 4. Morda no lugar que quiser, parceiro. Vai você nele. Dá uma mordiscada na orelha. Um mordiscada. Ah. Que sem graça. Não, me morde. Me morde. E? Que sem graça. A barriguinha. Não. É a barriguinha que ele fez. Ele que escolheu. Ele que escolheu. Iuuuuh. Eu fiz esse vídeo, meu Deus. Esse vídeo está para Friends and Family. Qual o signo do apresentador e jornalista William Bonner? Ih. A, virgem. B, escorpião. Como é que eu não soube disso? C, touro. D, peixes. Chuta aí. Ah. Não é não. Isso não é o que eu falei. Você vai errar. Tem coisa de seu? Você vai errar. Ele também. Você vai errar. Peixes. Touro. Errado. Virgem. Errou. Escorpião. Eu jurava que era virgem. Fala o número de 1 a 16. Vou entrar no consenso. É, dois. Ah, os dois erraram, né? Faça o parceiro arrepiar como quiser. Ah, eu sei como. Ah, nossa. Deita para trás. Não. É isso que eu arrepio aqui. Esquisito. Ih. Ai, gente. Tem que escolher um. É igual para os dois? A Julia tentando olhar. Fazer a vencer da Joyce. Eu só vou olhar. Gente, esse vídeo tá muito quente. Caliente, caliente. Esse vídeo é da meia-noite, né? Sim, sai meia-noite. Uma hora da manhã. O primeiro participante eliminado do BBB20. A. Chumbo. B. Radisson. C. Vitoroubo. D. Patricks. Não. Vai na minha. Acho que não. Pode virar. Radisson. Chumbo. Chumbo. O que é chumbo? Pois é. Pois é. O Radisson não foi o primeiro. Fala o número. Sete. Beijo de língua com mordidinho no final. E ainda vai na minha. Ih, tchau. Vai na minha, vai na minha. Vai na minha. Vai na minha. É a última, será, Joyce? Sim. Tá empatado. Tá empatado? Tá empatado? Tá empatado? Pega pra mim a garrafa antes pra gente ver o negócio pra ele ver. Eita, eita, eita. Quem será que vai ser o neném que vai virar um copo? O Guiallara. Será? Será que vai ser esses nenéns? Neném que não faz ainda. Ou esses nenéns da direita. Vai começar a fazer igual a televisão. Gente, agora o último ponto. Quem será é vida ou morte? Depois do intervalo. Não tem intervalo. Aguardem. Reclames do Blinkly. Depois do abaixo. Vai ser Lara Silva, ruiva. Maravilhosa. Acabou de cortar o cabelo. Televisão é assim mesmo, não é? Sim. Acabou de cortar o cabelo. Sim. Colocou Arbex. Mais um ano já. Mais um ano. Fez uma… Tá com a unha de… Estileto. Estileto de… Não, é fibra de vidro. E ou o Gus. Que está de óculos. Recém-formado, de óculos. Recém-formado. Olha só. Recém-formado. Ou esse casal, à frente da sociedade. Está casado há cinco anos. Da Like House. Homossexual. Energia. Da Like House. Da Like House. Da Like House. Olha. Olha, olha, olha. Nossa. Gente… Tequila? Não, é whisky. Gente, eu tô arrepiada só de ver. Imagina quando… Tô todo me tremendo. Imagina pra você. Não, não, não. Tá metendo louco, Matheus. Não, não, não. Depois de ver a metade, vai ter que dar dez voltinhas assim, correndo. Nossa. Será? Vou cair aqui no seu tapete. Vou colocar a cadeira aí. E gira, assim. É. Bom, é melhor ficar em pé, sim. Ah, isso. Pedeleiro. Nossa, a Joyce não tem que sentir. Ó, vamos lá. Olha, é metade do copo isso aí, Matheus. Não, metade pra cada um. Gente, isso daqui sabe o que é? Não reclama. Isso daqui, ó. Não reclama. Nada a ver. Ó, vamos. Não concordo, mas respeito. Quantas pernas as borboletas têm? Cochas. A, duas. B, quatro. C, seis. D, sete. Quantas pernas as borboletas têm? A Julia tentando olhar de novo pra ele. Vai. Vai. Pode virar. Quatro. Seis. A resposta correta é… Tcharará! Ai, tô nervoso. Tcharará! Para, vamos. Tá a cadeira, Joyce. Foi aqui que a pessoa vai… Nossa, que ótimo. Tá muito programista. Um dos dois acertaram. Ai. Um dos dois acertaram! Eu gosto dessa dupla que acertou, mas eu tenho pena dela. Nossa! Quem será que vai sentar nessa cadeira? Será que vai ser Lari Gus? Nossa, que anjo. Ou será que vai ser acelerada? A minha gente tá atacando! Quem será que vai sentar aqui? Você. Quem ganhou foi… Tá muito televisão, tá? Muito falando! Lari Gus ganhou! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Sério? Ai, meu Deus, meu Deus! Vem, sente aqui, bebê. Bebe, bebe, bebe. Amor, faz na boa, bebe um pouco mais. Certa. Eu vou de boa. Vira a metade e se prepare. Vira a metade. Ah! Cuidado! Calma. Ó, tô com o dedo na metade aqui, João. Então vai, vira, vira o que tá preparado que eu vou te ajudar na cadeira. Chineiro, né? Vai! Eu vou beber metade, Lili. Vai! Oxi, oxi. Já avisei que vai dar merda isso. Ai. Agora segura. Que sabor. Segura. Que sabor. Pera. Aperte. Uma, duas, três, um, quatro, cinco, seis, tá bom, sete, sete, levanta, deixa eu ver. Chega. Eu acho claro que depois você sente o Guns, só um pouquinho de nada. Tá, vai, tá, vamos, vamos, vamos. Menos, menos bebida. Tá, vira. Vira tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que é, eu falei uma coisa de boa. É, coisa tranquila, não vai ser nada demais. Coisa tranquila, de casais, desafio de casal. É, a coisa tranquila aqui, ó, na minha mão. Chega, tá bom. Metadinha. A gente nem errou. Nunca mais eu gravo com o Matheus. Para. Será? Duvido. Semana que vem tem ela aqui. Dez, vai. Uma. Não, são sete. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Levanta. Tranquilo, gente. Tranquilo? Pegas. Gira ele. Meu Deus. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom. O que você tornou esse vídeo? Gira ele. Era pra ser um vídeo de boa. Pode me ver? É um vídeo de families and families. Uma família se vira. Sim. Ui. Ó. Vai. Uma. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Qué complicado. É isso. É isso. É isso. O vídeo, acabou. Semana. É esse vídeo. Cabo esse vídeo. É esse vídeo. Cabo esse vídeo. Mano que estava em skullzões. Se inscreva no canal.